Desde o começo da vida, Vinícius Santana da Silva aprendeu a utilizar bem o apelido que ganhou na infância, lutar, assim como quem inspirou seu apelido por dias melhores a ele e a família. Apelidade de Popó na infância, por causa do lutador brasileiro Celino Popó Freitas, o jovem atacante cruzeirense de 17 anos vem passando por cima das possíveis adversidades dentro de campo. Como? Com gols. Ele já tem 105 marcados com a camisa cruzeirense, o que gerou uma promoção à categoria sub-20, por onde também já deixou sua marca. Popó já é conhecido de todos nas categorias de base. E também dos adversários. Antes do jogo contra o Vasco, no Mineirão, neste mês, foi homenageado pelo Cruzeiro por chegar aos 100 gols da base, marca atingida na goleada celeste por 6 a 0 sobre Novos Horizontes, pela segunda rodada do Mineiro Sub-17, em abril. Popó recebeu placa por 100 gols marcados na base, foto, Vinicius Silva barra Cruzeiro, eles ficam me chamando de homem-gol, homem dos 100 gols. É muito legal esse carinho. Os adversários já me conhecem também. Sabem que, se bloquear, eu faço gol mesmo, afirma o jogador em conversa com o Globo Esporte.com. Sabem que, se bloquear, eu faço gol mesmo, Popó explicou o motivo do apelido, muito por causa do seu corpanzil e fisionomia quando era criança. Na época em que Vinicius nasceu, o lutador, campeã mundial em 1999, já fazia muito sucesso. Atacante explicou o apelido que utiliza no Cruzeiro, dado por um colega do pai, foto, Gabriel Duarte. Quem me deu esse apelido foi um colega do meu pai, Silvinho. Quando eu tinha 3 anos, ele me chamou de Popó, quando o Asselino Popó era famoso. Aí foi pegando. E eu fui gostando. Colocou porque eu era fortinho, gordinho, achou que eu parecia um pouquinho. Gosto do apelido e espero fazer esse nome, levar para o futebol e fazer muitos gols. Por causa dos gols marcados na base, Popó, mesmo com 17 anos, já foi chamado para ajudar no sub-20 cruzeirense. Já foram 3 jogos na temporada, com 2 gols marcados, sendo que um foi feito na vitória por 2 a 1 sobre o América MG, quando estreou. Estou muito feliz por ter subido, pelo Ricardo, Rezende, treinador do sub-20 do Cruzeiro, ter gostado do meu trabalho. Espero continuar ajudando ele com os gols. Trabalhar para ser titular, fazer muitos gols, ajudar o sub-20, sub-17, ajudar com gols e assistência para, quando chegar minha hora, também poder ajudar no profissional, plano jogador. Qual destes craques inspirado jogador do Cruzeiro? Nenhum dos 3. A inspiração de Vinícius é Luiz Fabiano. O atacante que fez história pelo São Paulo e foi titular da seleção na Copa de 2010, na África do Sul, é quem Popó mais gosta entre aqueles que atuam na posição em que joga. Luiz Fabiano é a inspiração de Popó para atuar no ataque, foto, Caio Maciel Web TV, eu me inspiro no Luiz Fabiano, que jogava no São Paulo. Gosto bastante dele, porque faz o pivô, bem ligeiro na área e também tem a característica de fazer gol. É um cara que me agrada bastante. Vinícius chegou ao Cruzeiro em 2014, vindo de São José do Rio Preto SP. É a esperança para a família de dias melhores. A mãe Cristina de Souza, o pai Gersonel Borges, junto com o irmão, vieram para Belo Horizonte há dois anos. Os três acompanham, agora de perto, os passos do garoto. Com dificuldades de encontrar emprego na capital mineira, ela trabalha na entrada da Toca da Raposa I, local de treinos do filho, vendendo açaí. Vinícius Popó e a mãe Cristina, que vende açaí na Toca da Raposa, foto, Gabriel Duarte, vendo açaí, junto do cabelo, outro vendendo na porta da Toca I. Como está difícil de arrumar serviço, fico vendendo aqui. Aqui estou mais perto dele e dá para acompanhar mais os jogos quando os horários combinam. Estes meses não estou acompanhando muito bem, devido ao açaí, mas é um orgulho. Naturalmente, sou muito orgulhosa dele. No momento, não estamos em uma situação boa financeiramente, então às vezes não dá para acompanhar, lamenta a mãe. Números de Vinícius Popó no Cruzeiro, total, 128 jogos, 105 gols 2018, 8 jogos, 8 gols Campeonato Mineiro Sub-20, 3 jogos, 2 gols Campeonato Mineiro Sub-17, 5 jogos, 6 gols 2017, 43 jogos, 21 gols Copa Neste Sub-17, 3 jogos, 2 gols Copa Nacional Sub-17, 5 jogos, 2 gols. Campeonato Mineiro Sub-17, 22 jogos, 13 gols Copa do Brasil Sub-17, 6 jogos, 4 gols Sheag Championship, 4 jogos, 1 gol Taça BH, 3 jogos 2016, 33 jogos, 42 gols Copa Brasil. Sub-15, 4 jogos, 5 gols Copa da Amizade Brasil Japão, 4 jogos, 8 gols Campeonato Mineiro Sub-15, 15 jogos, 23 gols Campeonato Mineiro Sub-17, 1 jogo, 1 gol Cruzeiro Coupe, 5 jogos, 2 gols Super Copa Natal, 4 jogos, 3 gols 2015, 39 jogos, 39 jogos, 33 gols Copa Dadazinho Estadual, 6 jogos, 10 gols Copa Dadazinho Nacional, 6 jogos, 7 gols Copa Timóteo, 4 jogos, 3 gols Copa Brasil Sub-15, 3 jogos, 1 gol B Coupe, 6 jogos, 5 gols Campeonato Mineiro Sub-15, 9 jogos, 3 gols Copa União Sub-16, 1 jogo, 1 gol 2014, 5 jogos, 5 jogos, 1 gol BH Coupe, 5 jogos, 1 gol, foto, divulgação, Cruzeiro